Bom, vamos falar agora sobre o tempo, que vem apresentando muita instabilidade, né? Inclusive contemporais em pleno outono, numa época que geralmente é de estiagem. Na segunda-feira desta semana, choveu granizo em Monte Verde. As pedras atingiram carros e encheram a grama. A chuva durou cerca de 10 minutos e não causou estragos. Também choveu forte na zona rural de Cabo Verde, onde várias casas foram atingidas. Este galpão ficou descoberto. A tempestade também provocou estragos no cafezal e deixou alguns produtores preocupados com perdas na safra do café. Ontem de manhã, ainda havia pedras de gelo em alguns locais. Em Varginha, a tempestade do começo da semana também trouxe prejuízos. Este agricultor teve perdas em vários canteiros de hortaliças. De acordo com a Emater, os estragos também atingiram lavouras da região de Itamogi, Monte Santo de Minas, Nova Resende, São Sebastião do Paraíso e uma pequena área em São Tomás de Aquino. Entre as pontas, só na segunda-feira, choveu esperado para todo esse mês de junho cerca de 40 milímetros. Desde o início do outono, já choveu no município 240 milímetros, um dos maiores índices pluviométricos da região, segundo o Instituto Sormar de Meteorologia. E quem está aqui hoje com a gente para explicar o que está acontecendo com o tempo é o professor de Climatologia da Universidade Federal de Alfenas, o Paulo Henrique de Souza, que é doutor em Ciências da Natureza, né Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde. Tem gente que até brinca, dizendo que o tempo anda meio maluco, né? Por que então anda chovendo tanto neste outono? É, infelizmente, Rodrigo, nós estamos interferindo demais no ciclo da natureza. E a atmosfera, ela busca compensar toda a interferência. E essa busca gera um processo, e esse processo dissipa energia, dissipa eventos, dissipa forças. E nós que estamos habituados com um procedimento, estamos habituados com um comportamento, nos vemos no meio disso, com manifestações inesperadas. Não que já não tivessem ocorrido no passado, mas elas eram muito mais espaçadas. Hoje, infelizmente, elas são muito mais próximas e até sem um período de retorno definido. Trazendo tudo isso que nós vimos na reportagem. Certo. Esse fenômeno está acontecendo só no Brasil ou em países vizinhos também? É comum nessa época do ano mesmo? Olha, infelizmente, todo o planeta ressente dessas mudanças. Nós vivenciamos isso em todos os lugares. Principalmente países como o nosso, que possuem dimensões continentais e conseguem, então, abrigar uma série de eventos. Existem lugares, por exemplo, digo a China, onde províncias próximas, vizinhas, convivem com situações extremamente diferentes. Uma, as pessoas estão lidando com as enchentes. Na outra, as pessoas estão lidando com a seca. Essa é uma situação enquanto a atmosfera não conseguir estabilizar essa interferência que nós temos causado. E por que esses extremos, Paulo? O que estariam interferindo para causar, ou melhor, para deixar o calor mais intenso, o frio mais frio? Por que isso? Nós perturbamos o ciclo, Rodrigo. Então, infelizmente, a paisagem foi modificada. Onde haviam plantas absorvendo o calor, gerando umidade, elas deixaram de existir. Existe cimento, asfalto. Onde haviam vales e montanhas, hoje existem grandes reservatórios de água. Onde havia uma composição química na atmosfera, hoje existe outra, pelo menos pontualmente, pela emissão de fluentes. Então, tudo isso se some e traz uma perturbação. E na atmosfera, é um aspecto que a humanidade precisa entender. Existe uma constante dinâmica de trocas. Temperaturas, umidade, pressão. E quando nós intervimos nisso, nós sofremos as consequências. E é importante todos que nos ouvem agora lembrarem. Nessa situação, não é a atmosfera que vai perder. Isso tem a ver com o aquecimento global? Nós diríamos que com as mudanças climáticas. Porque hoje existem dois grupos na academia que se opõem. Um defende o aquecimento global. E um outro não aceita o aquecimento global. Entende que o que nós estamos tendo são situações diferenciadas. Agora, rapidamente, Paulo, o que esperar do inverno, já que o friozinho até chegou à região? Nós, infelizmente, podemos ser surpreendidos. Mas a tendência é que as pessoas se lembrem do frio do outono. Porque o inverno talvez não seja tão frio assim. Ok, Paulo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da EPTV. Não tem de que. Obrigada. Obrigada. Obrigada.